E hoje eu vou mostrar qual a melhor ferramenta IA para criar vídeos apenas digitando texto. Pois é, você digita o assunto na ferramenta e ela faz o trabalho automático em poucos minutos. Dessa forma você pode criar vídeos longos no estilo documentário, como também vídeos curtos tanto para shorts como também no TikTok. Eu separei aqui quatro ferramentas disponíveis no mercado e a gente vai comparar tanto a qualidade como também o custo-benefício. Vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Se você tem pouco tempo e mesmo assim quer ganhar em dólar com vídeos na internet, te apresenta a solução perfeita, as melhores ferramentas de IA onde você cria vídeos apenas com comando de texto. Pois é, eu separei as quatro melhores disponíveis no mercado e a gente vai fazer essa comparação para você escolher qual é a melhor no seu perfil. Lembrando que hoje eu tenho uma fonte de renda em dólar na internet e já ensinei também esse método para várias pessoas. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que está fixado aí no primeiro comentário e garantir uma vaga no meu minicurso grátis. Você deixa o olho no WhatsApp e a gente vai te enviar esse material o mais rápido possível. Caso você goste desse vídeo, já colabora aqui deixando o like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Pois toda semana eu trago dicas para te ajudar a faturar na internet. Então vamos lá, gente. Sabemos que existem várias ferramentas de inteligência artificial no mercado. Agora, se tem um tipo de ferramenta que eu fiquei feliz demais quando começou a aparecer, foi justamente essas que você digita o assunto, né? Digita o comando de texto e ela vai fazer a criação de vídeo. Porque ajuda muito. Porque a gente que vive criando vídeos aí para a internet, precisa sim organizar o tempo, otimizar o nosso tempo e produzir aí muito material, né? Então tem gente que tem mais de um canal, tem gente que tem mais de um perfil nas redes sociais e fazer tudo isso de forma manual realmente dá muito trabalho. Tem gente que acaba até contratando freelancer, mas aí acaba também tendo um custo mais alto. Então eu separei aqui quatro ferramentas que fazem esse trabalho, ó. Nós temos a Sintésia, temos a InVideo, o Flick e também o Pictory. Então vamos começar aqui com a Sintésia. Ela promete transformar texto em vídeos em minutos, criar vídeos aí com qualidade de estúdio, usando avatar em IA e também disponibilizando mais de 140 idiomas. Ok. Eu já fiz a minha conta aqui, tá? É bem simples esse processo, então eu vou fazer login na conta. E esse daqui é o painel que você vai encontrar após fazer login. Veja que aqui em cima tem a opção de novo vídeo, gerar vídeo aqui com assistente de IA e importar PowerPoint. Quando a gente clica aqui sobre templates, já tem alguns templates prontos aqui pela ferramenta onde você pode usar e também tem um avatar aqui pra você fazer a criação de um vídeo, tá bom? Vamos testar aqui criando um novo vídeo. Então eu vou clicar na opção, veio aqui novamente, vou escolher aqui um template. Então é aqui nessa tela que vamos fazer as mudanças. Eu posso colocar aqui o avatar desse outro lado, posso também mover aqui esses elementos, posso também excluir o avatar caso você não queira nenhum tipo de avatar aqui no seu vídeo, tá? Aqui no Sintesia, onde tem esse campo de texto, você vai digitar o texto que deseja que a ferramenta transforme aí em vídeo. Porém, diferente dessas outras ferramentas que eu vou mostrar na sequência, ele não vai criar aqui as cenas, ele vai criar a narração. Então todo esse texto aqui, ó, 15 curiosidades sobre a cultura do Egito. Aqui embaixo tá mostrando que a configuração está em inglês, então a gente precisa também mudar pra português. Nessa parte aqui de cima, temos a opção de escolher um outro avatar. Então deixa eu fazer a troca aqui por esse avatar da Francisca, né? Ó, vou deixar o avatar aqui, excluir esse texto aqui de trás, ajustar esse avatar aqui. Quando a gente clica sobre mídia, dá pra você procurar vídeos e adicionar aqui no seu projeto. Agora, se você quiser trocar esse plano de fundo, deixa eu excluir isso aqui também. Vamos supor, quero trocar aqui esse plano de fundo, clica onde tem Space e vai aparecer outros tipos aqui de planos de fundo também que você pode usar, ó. Então sei lá, vou usar esse daqui que parece uma sala. Automaticamente, veja que já mudou. Pra você testar, a ferramenta oferece 3 vídeos grátis, então você pode gerar até 3 vídeos, depois tem que migrar aí pra um outro plano. E se a ferramenta é ruim, não, tem uma qualidade excepcional, tá? Qualidade profissional. Porém, ela é mais indicada pra você que de repente quer usar aqui um avatar. Como não é o meu caso, porque geralmente eu crio vídeos sem adicionar aqui um avatar, se for necessário só em alguns momentos pontuais, então eu acabo usando uma outra ferramenta que nesse caso é o InVideo. O InVideo eu posso falar com a propriedade ainda maior, porque eu já sou cliente aqui da ferramenta há um certo tempo, tá bom? E realmente ele oferece uma qualidade muito top, pessoal. Muito top mesmo. Aqui no canal tem vídeo tutorial ensinando como você pode usar todos os detalhes, mas aqui realmente é onde você vai digitar o texto e toda a ferramenta vai criar de forma automática. Então beleza, aqui eu vou dizer qual o formato que eu quero. Vamos supor, eu quero criar um vídeo na vertical pra YouTube Shorts. Também poderia escolher a opção de TikTok. Então aqui é o estilo da narração, geralmente eu deixo muito rápido pra chamar a atenção também da pessoa. Aqui eu vou digitar o tópico, ou seja, o assunto que eu quero que seja criado esse meu vídeo. Então eu não vou criar o script e colar aqui, tá? Se eu fosse fazer dessa forma, tinha que selecionar aquela opção lá de script. Eu colocando apenas aqui o assunto, a ferramenta é que vai criar todo o script e vai organizar todas as cenas. Se liga só. Eu separei aqui esse prompt, ó. O Egito é considerado o país mais antigo do mundo, datado de 3.100 anos antes de Cristo. Com base nessa informação, haja como historiador, fale três curiosidades sobre o antigo Egito, faça comparações com o mundo atual e fale porque essa civilização tem mistérios inexplicados até hoje. Então eu vou pegar esse aqui, vamos traduzir, né? Porque o comando precisa ser em inglês. Vou copiar. Copiar aqui também. E aqui vou fazer alguns ajustes. Por exemplo, qual o tipo de música que eu quero? Vou digitar aqui que eu quero a música de mistério, né? O estilo aí misterioso. Agora eu vou selecionar aqui o idioma. Em humor, eu sempre digito profissional. Aqui o tipo da voz, se eu quero masculina ou feminina. Vou deixar a masculina. E vou escolher também aqui o sotaque brasileiro, ó. Aqui você vai escolher o tipo da legenda que deseja. Você pode também deixar sem legenda, não tem problema nenhum. E eu sempre deixo aqui pra usar apenas as músicas do YouTube, da biblioteca do YouTube, pra não ter qualquer tipo de problema. Clicar aqui em continuar. Clicar pra gerar vídeo. Esse mesmo assunto daqui, ó, desse vídeo, eu vou usar pra criar tanto no Flick, como também no Pictory. Porque no final, a gente vai fazer a comparação desses vídeos. E você vai ver qual é o melhor. A ferramenta está preparando aqui o nosso vídeo. Enquanto ela faz essa criação, que vai demorar apenas alguns minutos, eu já vou passar aqui pra próxima, que nesse caso é o Flick. Eu vou fazer login aqui na minha conta, porque eu quero fazer a criação também desse vídeo, ó. Então, depois que você criar a sua conta no Flick, vai ficar dessa forma. Aí você vai clicar sobre novo arquivo. A gente deixa marcada aqui a opção de vídeo. Aí você vai digitar um nome pra o seu arquivo, tá? Vou colocar vídeo teste. O idioma você vai marcar português. E o dialeto aqui, Brasil. No formato a gente tem 16x9, que é esse formato horizontal usado aqui no YouTube. Tem o formato retrato, né, que é na vertical. E tem também aquele formato quadrado, que é mais usado aí para Instagram. Eu vou deixar aqui na vertical. E vou deixar também a ideia como prompt. Mas veja que você pode colocar como roteiro, pode colocar aqui também é de blog. Clicar aqui em enviar. Aqui vamos digitar o prompt, que é esse mesmo aqui que eu já tinha traduzido. Vamos colar. Veja que só é possível usar imagens, nessa opção aqui de modo gratuito. Se a gente marcar vídeo, já mostra pra fazer o upgrade aí do plano, tá? Vamos escolher também aqui o modelo. Ó, vou escolher esse modelo aqui, ó. Aparentemente é legal. A função de avatar, você também só consegue desbloquear, se atualizar o plano. Duração aqui um minuto, ok. Vamos clicar aqui pra enviar. A ferramenta aqui do Flick tá criando nosso vídeo, mas a gente vai passar direto para o Pictory, porque eu quero comparar o resultado dos três. Eu já fiz login aqui na minha conta. A ferramenta do Pictory oferece 15 dias de teste grátis. Depois que ultrapassa aqui esses 15 dias, você só consegue usar se ativar algum tipo de plano. O que a gente vai usar de fato é esse aqui primeiro, ó. Então eu vou clicar aqui pra iniciar. E aqui a gente já encontra uma coisa bem diferente em relação às outras ferramentas. Se você apenas digitar aqui esse prompt, o que é que a ferramenta faz? Vai colocar aqui as imagens correspondentes à quantidade de texto, mas não gera um texto completo a partir do prompt. Ou seja, se você optar em usar o Pictory, tem que usar direto aqui o script do vídeo. Foi o que eu fiz. Usei aqui o prompt que a gente tava usando, ó. Vim no chat GPT e pedi pra ele criar um script. Então agora sim eu tenho um script. Eu vou poder pegar esse texto. Volto aqui no Pictory. Escolhe novamente aquele local. Cola todo o texto aqui. Vou definir agora como o vídeo teste 2. e clicar em processar. Basicamente tá aparecendo apenas a imagem e uma música de fundo com esse texto aqui na frente. Então pra adicionar a narração, que é muito importante, a gente vai clicar aqui onde tem áudio. Clica aqui onde tem voice over. E vai escolher português, ó. Português do Brasil. Agora presta atenção, porque na hora de adicionar a narração aqui do seu vídeo, essas vozes que são premium, essas daqui de cima, você só vai conseguir usar se realmente pagar aqui o pacote da ferramenta. Como a gente tá fazendo aqui o teste grátis, né, que ele libera até 14 dias, você vai usar essas daqui de baixo, ó. Então tem vozes tanto masculinas como também femininas. E aí você pode ouvir a voz e escolher aquela que for melhor pra o seu vídeo. No caso, eu usei essa voz aqui, ó, que é uma voz feminina. E aí você vai clicar onde aparece essa opção de aplicar. Feito isso, vai aplicar aqui automaticamente a voz do seu vídeo. E depois você vai clicar aqui pra fazer download, que inclusive foi um processo que eu já fiz. Agora que eu já mostrei o processo de criação nas quatro ferramentas, vamos ver aqui o resultado dos vídeos que foram criados em cada uma delas, tá? Então vamos começar aqui pela em vídeo, ó. Se você é fascinado por história e mistério, prepare-se. Vamos mergulhar no mundo do antigo Egito. Essa civilização incrível remonta a 3Z100 antes de Cristo, ou seja, mais de 5 mil anos atrás. Impressionante, não é? Para você ter uma ideia, aqui vão três fatos que vão te deixar de queixo caído. Primeiro, os egípcios foram os mestres da escrita. Os hieróglifos, o sistema de escrita deles, são como os ancestrais das nossas letras modernas. Demais, né? Segundo, a construção das pirâmides ainda é um enigma. Nem com toda a nossa tecnologia moderna, conseguimos desvendar exatamente... Bom, vou retirar aqui o som, pessoal, só pra fazer algumas observações, ó. Esse vídeo aqui que eu fiz pela em vídeo, tá aparecendo sem nenhum tipo de marca d'água, porque eu sou assinante da ferramenta, tá? Então, aqui ele vai ficar assim. No final, coloquei uma legenda aqui no meio, você pode deixar ou não com legenda também. Tem outros formatos de legenda, mas aqui já dá pra ver que realmente a ferramenta cria um vídeo com alta qualidade. Agora, vamos verificar aqui em relação ao Pictori. Então, deixa eu abrir aqui o Pictori. O Egito Antigo, surgido por volta de 3.100 a.C., é uma das civilizações mais antigas e fascinantes da história humana. Sua cultura, arquitetura e avanços científicos deixaram marcas profundas, muitas das quais permanecem envoltas em mistério. Aqui estão três curiosidades sobre essa civilização, com comparações ao mundo moderno e uma reflexão sobre seus mistérios ainda não desvendados. 1. A escrita hieroglífica. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema de escrita único. Bom, aqui dá pra gente perceber que o vídeo também ficou com uma boa qualidade, porém, quando você faz download de forma gratuita, tá aqui em cima a marca d'água, que inclusive é bem discreta, tá, gente? Isso aqui é um ponto também positivo aí pra ferramenta do Pictori. Aqui embaixo a gente pode ver a legenda, que foi a partir do nosso roteiro, né, do nosso script. Então, tudo que está saindo na narração, tá aparecendo aqui na legenda. Então, oferece sim uma boa qualidade. E, por fim, temos aqui o vídeo do Flick, que não está deixando eu fazer download, porque eu não sou assinante aqui da plataforma ainda, tá? Então, eu vou apenas aumentar aqui a tela e vamos apertar o play pra ver como ficou esse vídeo. Você sabia que o Egito é considerado o país mais antigo do mundo, datando de 3.100 a.C.? Nos próximos segundos, você vai descobrir três fatos fascinantes sobre o Egito Antigo. Primeiro, os egípcios inventaram um dos primeiros sistemas de escrita, os hieróglifos. Hoje, usamos sistemas de escrita digital. Bom, já deu pra perceber que sim, a ferramenta é capaz de criar um vídeo apenas digitando texto, porém, já fica uma coisa mais engessada, porque ele não coloca aqui imagens de vídeos, né, não coloca vídeos como o InVideo faz, como também o Pictory faz, tá? Então, realmente, fica aqui mais engessado. Aqui em cima, vocês podem ver que apareceu alguns textos, porque era do modelo padrão. Então, você ia precisar aqui editar cena por cena, né, tirar esse texto daqui, pra deixar a tela realmente sem nenhum tipo de texto aí aleatório. Porém, pessoal, sendo bem sincera, eu prefiro continuar usando aqui o InVideo, que é o que realmente entrega uma ótima qualidade, ou então, se um dia eu precisar migrar, como outra alternativa, eu migraria aqui para o Pictory. Agora, em relação ao preço, para a gente comparar o custo-benefício. No InVideo, você consegue ativar o plano mensal, que também é o plano Plus, a partir de 25 dólares, e lhe dá direito aqui a 50 minutos de geração, tá? Além de tudo isso aqui que tem embaixo. Porém, a parte mais importante é isso aqui, ó, os 50 minutos de geração. Já a gente vindo aqui no Flick, o Flick tem a quantidade maior de minutos, que seria de 180, com o preço aqui de 28 dólares, porém, é uma ferramenta que eu não gostei, tá? Tendo outras opções melhores, eu não faria aqui a assinatura. E temos também aqui o Pictory. Oferece aqui 200 minutos por mês, com pagamento aqui de apenas 19 dólares. Então, se a gente colocar na balança a ferramenta que é mais barata, acaba saindo ganhando aqui o Pictory. A ferramenta que tem a maior quantidade de minutos para geração de vídeo, também é o Pictory. Agora, se a gente for pensar em qualidade do vídeo, que isso é algo que faz toda a diferença, e também no seu trabalho de ficar trocando as cenas, porque aqui o Pictory, ele vai criar o vídeo, mas você precisa fazer alguns ajustes. E aqui no InVideo, raramente eu faço ajustes, tá? Então, dessa forma, a melhor qualidade que eu vejo, ainda assim, é do InVideo. Por isso que eu utilizo aqui essa ferramenta. E caso você vá testar o InVideo com todas as funcionalidades desbloqueadas, ou seja, gerar aqui o vídeo sem marca d'água, fazer download, enfim, usar tudo aqui que a ferramenta oferece, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, também fixado ali no primeiro comentário. O que é que tem de mais nesse link? Também vou deixar junto um cupom. Ou seja, quando você clicar aqui para fazer upgrade na sua conta, escolhe aqui o plano mensal, né? Que é o plano a partir de 25 dólares, você tem direito a 50 minutos de geração de vídeo, tá? Porém, clicando aqui nesse local, ó, eu tenho um cupom, e colocando o cupom TRABALHOVIRTUAL50, essa quantidade aqui de minutos será dobrada, tá? Isso aqui para o primeiro mês. A partir do segundo mês, aí a renovação é o mesmo valor de 25 dólares, porém aqui com 50 minutos. Então, essa é a nossa comparação das ferramentas para criar vídeos digitando texto. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, e eu espero vocês na próxima dica.